Hoje é 24 de maio, é o dia da infantaria. Então, comemora o nascimento do seu patrono, Brigadeiro Sampaio. Brigadeiro? Parece coisa de aeronáutica? Não, aeronáutica é a arma mais nova, muito jovem, nasceu em 1941 e Brigadeiro era como eram designados os generais de brigada no tempo do império. Então, o Brigadeiro Sampaio, nos dias de hoje, seria general de brigada Sampaio. Então, parabéns aos infantes pelo dia da infantaria. Eu estou aqui no CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. O CPOR foi o primeiro CPOR criado por Correia Lima em 1927. Vocês estão vendo um carro de combate M4 atrás de mim. Por quê? Porque este aquartelamento, até 1998, funcionava o primeiro RCC, primeiro regimento de carros de combate. O RCC foi para o sul e o CPOR que funcionava em São Cristóvão veio para cá. Tudo pronto para começar a cerimônia e os familiares já, todos ansiosos. Os alunos ainda sem cobertura. Fica assim para o pelotão, né? Então, hoje, vão receber a boina azul ferreira. Por cima do local da formatura, o senhor coronel de artilharia Sandro Ernesto Gomes, comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, acompanhado em integrantes da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, e do subtenente Luiz Claudio da Silva Paixão, adjunto de comando da OEM. Serão prestadas as honras militares ao comandante do centro? E do subtenente Luiz Claudio da Silva Paixão, Um... E do subtenente Luiz Idaho do Rio de Janeiro, Tenente-Coronel Vitor Rego, subcomandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. Centro, Tenente-Coronel Correia Lima, apresento o corpo de alunos pronto. Corpo de alunos apresentado, não dá prosseguimento da formatura. Corpo de alunos apresentado, não dá prosseguimento da formatura. Corpo de alunos apresentado, fazer a entrega do troféu de campeão do primeiro concurso de Ordem Unida de 2019. Premiar os destaques do primeiro acampamento. E realizar a entrega da boina e distintivo das armas, quadro e serviço aos alunos do CEPOR 2019. A tropa entoará a canção do CEPOR de janeiro. Nós somos a reserva teto e forte, em parte a igreja, a pátria brasileira. Dispostos a lutar até a morte, unidos em defesa da bandeira. Reforçamos a ativa na batalha, com glória, com orgulho e seu cilento. Iremos ao encontro da metralha, com viva fé, sem mácula e sem medo. E amante com a mugida e cura, em defesa da nossa pátria amada. Morremos a memória de alto nível, do nosso fundador, patrônio e guia. Padrão de militar e confundível, espírito de nobre hierarquia. E me temos com religiosa estima, com vibra, com heróica devoção. O bravo coronel Correia Lima, exemplo de soldado e cidadão. E amante com a mugida e cura, em defesa da nossa pátria amada. Na oradez, no civismo e na bravura, afiemos nossa espada. Troféu de Orde Unida, do segundo pelotão do curso básico. Troféu de Orde Unida, do segundo pelotão do curso básico. Recebendo o troféu das mãos do coronel Sandro Gomes. Alunos destaques do curso básico. O comandante do centro entregará o diploma de honra ao mérito aos alunos destaques e convida os seus familiares a acompanhar a entrega do diploma. Obrigado. 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 O mestre, a segunda companhia, foi o destaque geral, o primeiro companheiro, o primeiro barco. O mestre, os familiares, os alunos destaques retornarão ao palanque. Destaques aos seus lugares. Os familiares farão a entrega da boina e dos distintivos de arma aos seus familiares. Os familiares farão a entrega da boina e dos seus familiares. Eu não sou merece não, eu estou velho para eles. Eu estou velho para eles. O que é isso? 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 O que é isso?